Mundo encantado, príncipes, rainhas, objetos que falam. Esses e outros detalhes fazem parte de uma das empresas mais valiosas do mundo e também do sonho de muita gente. Estamos falando da Disney. Todo mundo já assistiu alguma superprodução ou já ficou encantado com o longa da empresa. Star Wars, Cinderella, Frozen, Piratas do Caribe são alguns dos sucessos conhecidos pelo mundo inteiro. Hoje, aqui no Foco e Gestão, vamos receber a diretora de RH da Disney Company Brasil, Karina Alonso. Ela vai contar tudo o que há por trás de uma multinacional tão desejada por tantos profissionais do mercado, por tudo que a empresa representa no imaginário das pessoas. Karina, é um prazer receber você aqui no Foco e Gestão. O prazer é meu, Sullivan. Muito obrigada pelo convite e de estar aqui hoje com vocês. Karina, me diz uma coisa. Vocês trabalham com uma das maiores e mais amadas marcas do mundo. Como é que essa paixão dos fãs é trabalhada pelo RH? Na verdade, o engajamento e o encantamento pela marca é muito forte. E aí a gente tem um desafio efetivamente como recursos humanos de gerenciar isso. Porque principalmente para as pessoas que buscam o trabalho na Disney, todo mundo tem o desejo de trabalhar lá nessa companhia tão encantadora. É como a gente traz essas pessoas e faz engajá-los dentro da direção da companhia. Ou seja, é importante ter o engajamento, o encantamento, mas é adequar a isso a nossa estratégia enquanto companhia. Então esse é o nosso desafio como RH, Sullivan. Como que a gente concilia para a gente potencializar ainda mais os melhores resultados. Karina, a Disney é muito conhecida pela forma de encantar os clientes. Se você pudesse nos destacar aqui os principais pilares desse encantamento, o que a Disney trabalha de uma forma muito cuidadosa? Conexão emocional com as pessoas. Conexão emocional. Isso. Ou seja, a gente conecta através dos nossos personagens, das nossas histórias, dos nossos produtos. O principal da marca é isso. É conectar emocionalmente as pessoas a essas experiências. Então levando magia, imaginação, aventura, felicidade para todas as audiências. Então a gente fala desde família, adultos, jovens adultos, crianças, meninos, meninas, para todos os nossos targets. Eu acredito que para atender esse público tão apaixonado pela marca, o treinamento deve ser algo bem específico e rigoroso. Você pode nos contar como isso acontece? Sim. Os negócios da Disney são muito dinâmicos e eles se movem a todo tempo. A gente precisa garantir que os profissionais que trabalham, os colaboradores, eles estejam atualizados e crescendo. Então como parte da nossa estratégia dentro do desenvolvimento é a gente fornecer diferentes plataformas para que esses colaboradores possam utilizar da melhor maneira a forma de se atualizar. Então nós temos desde as salas tradicionais de treinamento, salas presenciais, até mesmo aulas virtuais e recursos online. Então a gente tem uma plataforma dentro da própria Disney, que nós chamamos de D-LAN, onde tem os conteúdos mais relevantes para a Disney, que o colaborador pode acessar a qualquer dia, a qualquer hora da sua casa, do trabalho. E ele vai ver artigos, vídeos, publicações de grandes universidades, como a Harvard, e ele acessa isso da forma como ele quiser. Voltando um pouquinho para a parte mais de liderança, nós acreditamos que liderança é crucial para o sucesso da companhia. E aí a gente tem um roadmap do desenvolvimento de liderança muito específico, que a gente vai tratar com cada um dos programas a etapa do líder dentro do seu desenvolvimento de carreira. Então a gente tem desde o líder que está começando com um novo papel de gerente, e ali a gente vai cuidar do que é importante naquela fase de transição para essa nova posição, até o nível executivo, quando a gente fala de vice-presidentes e presidentes. Então o composto disso tudo, desse formato, é que gera a produção dos nossos resultados e aí o encantamento do nosso público. Qual a estratégia que vocês usam internamente com os funcionários da Disney Company, com o objetivo principal de que a empresa continue sendo a referência que ela é no mercado? Eu acho que a estratégia da companhia é bastante clara. É uma estratégia global, onde a gente envolve criatividade e storytelling, tecnologia e inovação, a expansão global e a diversidade e a inclusão. Então eu acho que esses elementos que foram definidos desde 2005 pelo nosso CEO global, Bob Iger, são hoje ainda os direcionadores para que essa companhia seja o que ela é. A gente sabe, e nós comentamos aqui no início, que existe esse encantamento das pessoas pela Disney. E eu fico imaginando que muitos que estão nos assistindo devem ficar curiosos em saber como é que a empresa funciona. As pessoas que estão nos assistindo, que de repente querem trabalhar na Disney, quando a Disney vai contratar um colaborador, o que ele tem que ter como um diferencial para chamar a atenção da Disney? A Disney preza muito antes, eu acho que de mais nada que os colaboradores sejam íntegros e honestos. O valor moral dentro da companhia, ele é muito forte. Então eu acho que esse é o primeiro item. Ele tem que ser curioso, ele precisa querer aprender e colaborar. Os nossos negócios, eles têm muita sinergia entre si. E isso exige uma comunicação, uma colaboração muito forte para que a gente tenha os resultados adequados. Então comunicação, colaboração, a curiosidade, o desejo de aprender, uma atitude muito positiva frente aos desafios, às mudanças. E acima de tudo, ter quase no seu DNA o respeito à diversidade. Karina, como as redes sociais influem na contratação de um novo colaborador? Mas antes de você responder, nós vamos fazer um rápido intervalo e já continuamos esse bate-papo. E você não saia daí. Já já voltamos com a diretora de RH da Disney Company Brasil, Karina Alonso. É rapidinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. No bloco anterior, a nossa convidada de hoje, a diretora de RH da Disney Company Brasil, Karina Alonso, falou sobre o trabalho de RH como encantamento da marca, treinamento de liderança e quais atributos necessários para trabalhar na companhia. Karina, nós fizemos aquela pergunta como as redes sociais influem na contratação de um colaborador. Na verdade, a gente utiliza as redes sociais como uma ferramenta para a gente poder divulgar as nossas oportunidades. Então, é muito mais nesse sentido, Sr. Livan. Então, nós temos as páginas Disney Careers, que você consegue acessar pelo Instagram, pelo Facebook. E o LinkedIn, que aí sim, nós publicamos as nossas vagas e é uma ferramenta para a gente bastante importante na captação de novos recursos. Nesses anos de crise, vocês perceberam que aumentou a procura de brasileiros para trabalhar na Disney de uma forma geral? Sim. Em função da situação econômica, eu acho que hoje nós temos muitos profissionais excelentes no mercado de trabalho. Isso sim, tem buscado bastante a companhia, por ser uma marca encantadora, as pessoas acabam buscando pelas oportunidades que nós oferecemos. No bloco anterior, nós falamos muito sobre esse encantamento da Disney e você acabou de mencionar novamente essa questão do encantamento. A empresa está sempre relacionada a sonhos. O que vocês fazem para incentivar isso no colaborador? Sempre colocá-lo muito próximo aos produtos e às experiências e conteúdos da marca. Então, ações de endomarketing, que a gente trabalha junto com as unidades de negócio, para que eles também possam vivenciar. Então, é desde fazer uma Disney Store, uma loja dentro do nosso escritório, promover ações em que os colaboradores podem assistir às premieres dos cinemas, dos lançamentos dos nossos filmes. Então, tudo que a gente envolve a marca e que a gente possa fazer essa conexão com os colaboradores, como eles fazendo parte desse processo, a gente costuma fazer. Além da conexão de fazer essas pessoas fazerem parte, a gente comentou no bloco passado também sobre a questão do desenvolvimento da liderança, onde você mencionou um ponto muito importante hoje na companhia. Agora, a gente também sabe que hoje um grande desafio das empresas é reter talentos. Como é que vocês fazem para conseguir reter talentos na Disney? Eu acho que hoje o desafio está sendo engajar as pessoas a ficarem nas companhias. A gente está num momento muito disruptivo. Os jovens buscando outros interesses, querendo outros propósitos. Então, o nosso desafio hoje é como a gente engaja. Porque a retenção, na verdade, se o Livam hoje, se aparece uma oportunidade, eu acho que é melhor. E se eu não vir um propósito dentro da minha companhia, a gente acaba perdendo muitos recursos. Então, esse é o nosso objetivo hoje. A nossa meta é como eu engajo, como eu torno esse colaborador mais comprometido com os resultados, para que ele possa seguir junto conosco. Então, não basta só o encantamento e esse mundo de sonhos que a Disney proporciona. É preciso um propósito. É preciso um propósito. O que você percebe hoje que os talentos mais buscam, além de propósito? Propósito, ok. Mas o que você percebe que é um ponto crucial hoje para conseguir reter um talento? O desenvolvimento. Desenvolvimento. O desenvolvimento. Então, ele precisa ter um propósito. Essa companhia, ela busca o quê? Para quê? E não só em termos de resultados financeiros, mas também qual é a posição dela frente à sociedade. E como que eu vou me desenvolver? Qual é a minha perspectiva? E desenvolvimento não mais naquele conceito anterior, que eu tenho que ser promovido. Mas que tipos de projetos? O que eu vou fazer de diferente? Que vai aguçar a minha curiosidade? Que vai despertar novas habilidades? Então, a gente vê muito isso. Tem talentos que às vezes param e falam, puxa, fui promovido, mas qual é o próximo passo? Me diz uma coisa. A gente falando de engajamento, falando de propósito e falando dessa conexão. Quando nós estamos olhando para desenvolvimento de colaboradores, se você pudesse me dizer assim, dentro do trabalho que vocês fazem no RH da Disney hoje, quais são as principais competências que vocês buscam em um colaborador que hoje já está dentro da companhia? Em termos de competência, primeiro, construção de relacionamentos. A Disney é uma empresa extremamente relacional. Então, como que ele pode construir de uma forma muito positiva os relacionamentos dentro da companhia? De forma que ele possa influenciar os outros na direção dos objetivos que ele busca. A proatividade com a atitude positiva, como um atributo também. Ou seja, a gente vive num mundo muito constante de mudanças. A Disney não é diferente. A gente tem várias mudanças internas e a gente tem que rapidamente adequá-las. Situações que mudam e que o colaborador tem que estar preparado. Então, isso é um fator de adaptabilidade que é necessário também desse colaborador. Mudanças é quase uma coisa constante e a gente observa isso em muitas companhias. Se você pudesse dizer o que mais mudou nos últimos dois, três anos na Disney e que vocês rapidamente tiveram que se adaptar a este mercado, o que aconteceu, Karina? Eu acho que é a questão da diversidade e a inclusão. Eu acho que vem aí forte esse tema de diversidade e inclusão. Acho que a Disney já tinha isso na sua estratégia desde 2005. Recentemente, ela vem colocado muito mais isso em pauta, tanto para o consumidor e para as audiências externas, como para os próprios colaboradores. Ou seja, o que a gente pode pensar e como a gente pode conduzir o tema de diversidade e inclusão dentro da companhia também. Existe algum, dentro do programa de desenvolvimento dos colaboradores, de treinamento, existe algo específico sobre essa questão da inclusão? Sim, sim. Nós começamos esse ano a fazer um trabalho bastante forte com a alta liderança sobre o iviés do inconsciente, onde a gente trabalha justamente este conceito do preconceito, na verdade, e como a gente começa a tirar um pouco, desmistificar um pouco esses preconceitos. Recentemente, uma animação da Disney Channel apresentou, pela primeira vez, um casal homossexual e interracial como pais. Qual é a importância de discutir a diversidade dentro da empresa? Existe algum, além desse programa que você falou, como é que isso é trabalhado dentro da companhia? Hoje, a gente tem um comitê interno dentro da América Latina, da Disney e da América Latina, com líderes de negócio e que eles se reúnem para discutir qual é o plano de ação. Não só numa perspectiva interna, mas a gente tem que refletir aquilo que o nosso consumidor, a nossa audiência e quer. Internamente, a gente precisa trabalhar da mesma forma. Então, a gente vem junto com esses comitês, discutindo ações, para que a pauta da diversidade e da inclusão, ela não saia da nossa agenda. Karina, eu quero agradecer muito a sua presença no programa. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu, Sulivan. Um ótimo dia para nós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto